E aqui estamos com mais um vídeo de GTA San Andreas pra mais um episódio da nossa série E esse vídeo aqui, gente, eu tô gravando pouco tempo depois do primeiro vídeo, né, do primeiro episódio E, cara, eu tô tão no hype do jogo que eu nem postei ainda o primeiro episódio e já tô gravando o segundo, cara Uma coisa que eu quase nunca faço porque eu tô tão no hype do jogo, gente, que eu não consigo me segurar Eu tenho que jogar mais, então bora lá Eu já tentei gravar esse vídeo antes, só que tá dando uns bugs bizarro, cara Porque no último episódio eu falei que ia tentar gravar em 30 fps pra tentar arrumar o fator do fps Que tava dando umas quedas meio chatas E eu tentei travar em 30 pra ver se melhorava, não sei o quê Mas não melhorou nada, o jogo continua travando Então eu vou deixar em 60, ver se, sei lá, melhora Não sei, gente, sabe como é que é? É um tiro no escuro, mas enfim Eu espero que não atrapalhe muito a série Eu vou continuar assim E só tem mais uma coisa, gente Eu acho que o jogo bugou Porque eu acho que tá tendo tempestade de areia em Los Santos Eu não tô zoando, cara Eu fui tentar gravar esse vídeo antes E tava tendo uma fucking tempestade de areia Bem no estilo Las Venturas E eu não sei se ainda tá acontecendo lá fora Mas vamos descobrir, vamos lá Vá ver o Ryder, ele mora descendo a rua Tá, bora lá Opa É o Sweet ligando Então vamos entender o Sweet Ryder Olha a Glockzinha ali, ó Nossa Glockzinha Let's go, bitch E olha lá, ó Olha isso aqui, gente Uma fucking tempestade de areia em Los Santos, velho E o jogo vai continuar travando Desculpa, gente Esse episódio vai travar mais que o último, velho Bora lá, então, Ryder Olha isso Deixa eu abaixar um pouquinho a música Que eu quero ouvir música, mano Pronto Acho que dá pra deixar assim, vai Ah, eu ia falar Deixa os caras falar, gente Desculpa, é mais forte do que eu Que engraçado Eu tô gravando em 60 agora E parece que tá mais suave do que Quando eu tava gravando em 30 Olha isso, cara Esse lag tá me deixando muito triste, gente Eu vou tentar arrumar, gente Eu prometo Eu vou tentar fazer tudo que eu posso aqui Porque, cara Não sei por que tá lagando tanto assim, gente GTA San Andreas, cara Não é um jogo tão pesado Eu sei que eu tô usando muito mod e tal Mas, pelo amor de Deus Injogável, cara Here's the chair, CJ Morgan Freeman Nossa, cara O Morgan Freeman foi demitido, cara No GTA Remastered Absurdo Demitiram, coitado Tá, eu quero... Já sei Eu quero... Corte militar? What the fuck? Corte militar? O que seria um corte militar? Ah, é o topete É o flat top, mano Ah, vamos colocar o topetão, né, mano Flat top? Pode ser 500 conto 500 conto Corte militar? Essa é boa Também tem o... O corn row Que é o trançado lá Que é bonitão também Só que eu vou ficar com o flat top, mano É, esse aqui coloca depois Esse aqui é muito gangsta pro CJ CJ ainda não é tão gangsta, não O cara descortou o meu cabelo Valeu, Morgan Não tá tão ruim assim, né, Ryder? Pelo amor de Deus E vocês viram, né, que o Ryder Quando ele fala Ele mexe a boca, né Ele abre a boca pra falar dessa vez Porque isso também é um mod, tá Que eu baixei E ele muda a expressão facial Dos personagens, né E... Tá, vai ficar fumando aí, hein Entra no carro, Ryder Entra no carro aí Ah, mano, um policial Por que sempre tem um policial Por aqui por perto, hein, velho? Um soco no policial Cara, eu tô parecendo o Will Smith com esse cabelo, mano Tá muito estiloso Como é uma pizza Eu quero deixar o CJ gordão, mano Eu gosto do CJ gordão Não, eu quero uma pizza de respeito, velho Me respeita? Salada não Petiça, mano Me dá aí uma petiça Quero mais uma Quero mais uma Eu quero mais uma Eu quero mais uma Mais uma A última Tô satisfeito Ryder, not this again You ain't me, fool No one else is that small I feel sorry for you, dad Shit, you crazy Let's get up out of here Same old CJ Busta Straight busta Busta E o cara errou o tiro de 12, mano CJ, você tá ficando gordo Você tá ficando gordinho Eu tô ficando gordinho, gente Calma aí Eu também não sou pushover, não, mano Vem cá Eu quero tua 12, rapá Passa pra cá essa 12 aí Nossa, dois tiros eu matei Valeu pela 12, otário I'm scared of no bitches Aqui, ó Já era, meu querido Acabou pra você Por que a polícia Sempre tá na minha cola, mano? Só porque eu sou Levemente suspeito What you waiting for, fool Get us back to the grove, motherfucker Mofos Bora lá, então O bom que essa versão que eu tô usando Que é a versão 1.0 do GTA Tem um monte de música Que eles cortaram, velho Na versão Atualizada da Steam Que eu baixei o Downgrader, né? Ah, mano Que lag chato, hein, cara Puts Que lag chatão, mano E acabou a tempestade de areia, né, velho Ainda bem Beleza Parar o carrinho aqui Tranquilidades totais Parar bonitinho, ó Pronto Aí sim Missão cumprida Caramba Valeu, Cebolinha Missão cumprida, gente É isso aí What the fuck Uma coisa que eu fazia muito Quando eu era menor Pra ganhar habilidade com arma de fogo, né Porque no GTA você tem as habilidades com as armas, né Você vai upando Melhorando sua perícia com determinada arma Uma coisa que eu adorava fazer Era estourar os carros dos carinhas aqui Nossa, o jogo travando, pelo amor de Deus Eu adorava estourar os pneus dos carros, entendeu Ficar atirando no carro do pessoal aqui Pra ganhar perícia, né Porque cada tiro que você acerta Seja numa pessoa ou num carro Você ganha perícia, né Que eu ia dar uns tirinhos no carro do Rider, né Porque como o carro tá envolvido em crime É bom me livrar das provas, né, velho Então deixa eu Agora não vai ter nada me incriminando Tá, eu tenho metralhadora Só que, é Eu preciso de mais bala, mano Preciso de mais bala Tô ficando sem bala Bolas, cunche Deixa eu pegar umas arminhas aqui, gente Que eu estou precisando Que eu sei que tem uma micro aqui também Tem uma micro use E uma tech 9 A micro use fica aqui embaixo, ó O pessoal esquece dessa micro use, cara O pessoal só pega a tech 9 Sendo que tem uma micro use aqui Dando sopa tranquilamente Aí dá pra pegar as duas, né Porque é a mesma munição também Deixa eu pegar aqui a tech 9 Que tá no No teto do suite Beleza, pula aqui Acabou Eu podia pegar o colete Só que eu tô com 90 de colete ainda Então acho que não precisa não, velho Tá de boa Caraca, CJ Nossa, eu buguei ele no pulo Beleza A próxima missão, gente Eu vou querer a opinião de vocês Porque é uma coisa que eu sempre fazia Nessa próxima missão Que é a tagging up the turf Que é aquela missão Que você tem que pichar a cidade e tal Nessa missão Eu sempre fazia todas De uma vez só, entendeu? Eu aproveitava essa missão Que tinha o spray infinito E já fazia todas as 100 pichações E aí Cala a boca, mano Sem noção E aí Qual foi? Vai embora, mano Circulando Me poupe, cara Me respeita Enfim, como eu ia dizendo Eu sempre usava essa missão Como eu tenho o spray infinito Pra já fazer logo as 100 pichações de uma vez Aí que eu quero É 12, né, mano? É 12 Eu também tô brincando com você Você guarda a minha brincadeira, rapá Aí, ó O cara perdeu a cabeça Agora perdeu a cabeça também, mano Triste, né, mano? Triste Triste O cara, meu O povo não respeita as gangues, mano Hoje em dia Que absurdo Enfim, gente Vocês querem que eu faça 100% do jogo? Escrevam aí nos comentários É só isso que eu quero saber, tá? E eu tive que matar um cara aqui Mas, enfim Quem nunca, né? Deixa eu usar aqui a SMG Porque eu quero perícia com ela também Estourar os pneus Estourar o vidro Pra ganhar aquela perícia marotíssima Estourar aqui os pneuzinhos Agora é só meter bala no motor, ó Ah, eu também baixei um mod, ó Que ele coloca buraco de bala Olha que bacana É muito da hora esse mod, velho Pronto Outra coisa aqui da perícia também, ó Da habilidade com a arma É atirar nisso aqui, ó Cerca, entendeu? Então tem cerca Atira na cerca aqui, tá vendo? Nível gangster alcançado Minha precisão melhorou Já ganhei uma habilidade aqui Extra Dá pra atirar também no carro dos bombeiros, né? Aqui, ó Estoura os pneus, ó E mete bala nele Eu não vou conseguir explodir, mas Explodir? Não sei Explodir Trouxa Ah, maravilha Cometendo aqui crimes contra o estado de San Andreas Estourar aquelas cercas ali, ó Pronto E é lá Nossa, bugou a minha arma, velho Ela tá com 25 balas por algum motivo What the fuck, mano? Beleza então, né? Minha groca agora tá com 25 balas Eu... E aí, baleão? Tá bom, né? O cara falando sozinho aqui, mano Esquizofrenia é um problema sério, né? Tá Esse vídeo aqui, gente Vai ser um pouco mais curto, tá? Porque eu não vou fazer a próxima missão Porque foi o que eu disse Eu quero o... O feedback de vocês Pronto Ah, tá Acho que é isso, né, gente? Desculpe Ah, beleza Ó, e já spawnou de novo aqui As cercas, velho O spawn delas é quase que imediato Dá pra ficar farmando aqui A habilidade com a arma de fogo, né? Beleza O que eu quero fazer ainda nesse episódio? Eu quero engordar o CJ, coitado Ele ainda tá muito magro E eu quero o CJ gordão Então, bora lá Vou usar aqui o nosso carrinho Nosso Esperanto Que nós conseguimos no último episódio Vou dar um rolê de Esperanto Esperanto, ele é esportivo, se eu não me engano, né? É dois lugares Tem o motorzinho V8, se eu não me engano, também Enfim, nossa Eu falo muito, se eu não me engano, nos vídeos, cara Eu tenho algum problema Olha o lag, mano Vou fazer uma varredura no meu PC, velho Eu vou sair excluindo tudo que eu não uso, cara Porque, tipo, eu lembro que eu tinha baixado uns programas aqui pesadíssimos Porque eu queria aprender, né? A modelar em 3D Pra fazer mod de SLR e R Só que, tipo, mano Eu não vou poder fazer isso agora Porque meu PC não tanca E também porque, tipo, pra fazer um mod Demora, tipo, meses Então eu não tenho essa habilidade ainda Então eu vou esperar um pouco E é isso aí Eu vou ter que apagar uns negócios aqui Deixar o PC mais leve Porque, coitado Eu não posso culpar meu PC, né? Porque, mano E o CJ ficou mais gordinho, né? Parece que só carregou agora a gordura do CJ Ele ficou bem mais quadrado O CJ tá ficando gordão, mano Eu quero comer, senhor Por favor Dá uma pizza aí pra mim O CJ é gordão, cara É o CJ mais engraçado de todos, velho As piadas que ele manda Nossa, é muito engraçado As pizzas aqui Não vou exagerar Porque eu já comi bastante pizza com o CJ Ele pode vomitar Aí se ele vomitar Eu perco a gordura que eu ganhei Então eu vou comprar só isso aqui, ó E eu vou em outro restaurante agora Ó, já tá mais da metade Então eu acho que o CJ Quando ele chega acima de 50% de gordura Ele já fica obeso Então ele fica com aquela Ele anda, parece um pinguim Sei lá, um coiso esquisito Aí, ó O CJ já anda que nem gordão, ó O CJ já tá andando que nem gordo Tamo fazendo progresso Só que eu vou em outro restaurante Que eu não quero vomitar Porque senão o CJ vai vomitar, coitado Eu podia colocar umas músicas Sem direito autoral, né No jogo Usando user tracks Seria da hora também Posso testar isso depois Eu jogo travando, cara Eu não sei se é algum mod, cara Eu vou tentar mexer no mod Do 2DFX Que é aquele mod que aumenta A distância que você vê o jogo Entendeu? Pode ser isso também Eu vou dar uma olhada nisso Porque aí é meio complicado, né, cara Tudo bem, o jogo fica mais bonito Só que fica alagando assim Não dá, mano Eu juro que eu vou arrumar isso, tá, gente Eu vou dar um jeito aqui Fiquem tranquilos Porque realmente não dá, cara Desse jeito não dá, mano E jogável, cara Um jogo tão leve quanto esse Nossa, eu bati no policial Ele não fez nada, beleza Olha o corno Bateu no meu carro, mano O maluco não dá seta, velho Ah, cara Esse lag tá me deixando triste, velho Eu tô andando de carro de boa Olha isso, gente Não é possível, cara Não é possível, mano Olha, olha, olha essas engasgadas, cara É isso que dá usar 50 fucking mods no jogo Parar o carro aqui Comer um lanche aqui no Burger Shot Eu quero um lanche absurdo, mano O maior lanche que eles tiverem aqui eu quero Comer um cinco Pra não exagerar muito, não Como o C.J. já comeu hoje Eu não quero exagerar Pronto, tá bom Tá ótimo É, tá com, acho que 75% de gordura Tá bom, cara Acho que tá tranquilo agora Agora o C.J. tá ficando mais gordão Tá ficando bacana Você está flácido C.J. está flácido Beleza C.J. gordão Melhor C.J. confirmado E esse aqui é o carro do C.J., né, mano Conseguimos esse carro aqui Meio que aleatoriamente Mas agora é o carro do C.J. Olha os caras se batendo ali atrás, velho Isso é louco Então é isso aqui, gente Eu vou guardar esse carro na garagem de volta E vou finalizar o vídeo por aqui, tá Eu não queria fazer muita missão Porque, como eu disse A próxima missão, ela envolve a opinião de vocês Eu preciso da opinião de vocês, né Pra poder continuar o jogo Se eu faço 100% ou não Então escreva aí nos comentários, por favor E eu prometo que eu vou arrumar esse lag, tá, gente Porque tá me incomodando bastante Imagina vocês que estão assistindo, né Então é isso, gente Muito, mas muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Se gostou, não esqueça de deixar o like Comente também, porque eu leio e respondo a todos como sempre Gostou do conteúdo e quer ver mais Inscreva-se no canal e ative o sino de notificações Muito importante Porque o pessoal que não tem o sino O pessoal que tem o sino não recebe Então imagina o pessoal que não tem, né Então é isso aí, gente O clássico, o famoso Se gostou, já sabe o que fazer É nóis Valeu, falou e até Até mais E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri